A sua intervenção define de forma clara aquela que tem sido a postura do Partido Socialista no que diz respeito à Madeira. É fundamental que tenhamos a consciência de que para António Costa e para o Partido Socialista a Madeira só interessa quando há eleições. Mas só interessa também quando os seus amigos do PS local têm a possibilidade de chegar aos cargos eleitivos. Só assim se justifica que, numa vinda de um Primeiro-Ministro, numa semana em que continuará a estar na região, se vá à ponta do sol, desprezando aquele que é o candidato do seu Partido à maior autarquia da Madeira. Mas, Sr. Deputado José Prato, na intervenção que referiu, António Costa revelou mais uma vez na sua vinda à Madeira que nós temos a ambição que quisermos enquanto povo insular. Mas a verdade é que há já três anos que não resolve o problema da continuidade territorial. Se não fossem os nossos governos regionais do PSD e agora em coligação com o CDS, os nossos estudantes continuariam a pagar valor para virem a casa. Eu peço desculpa às Sras. e aos Srs. Deputados por ser um pouco repetitivo nesta matéria, mas a verdade é que o tempo passa e continua a não ser possível uma revisão do subsídio social de mobilidade. Se não fosse o programa do Estudante Isolar, que apoiou as famílias em quase 9 milhões de euros e cerca de 30 mil estudantes, os nossos jovens teriam dificuldades em regressar em alturas críticas. E o que é que o PS faz sobre esta matéria? A subir-a para o lado. Os nossos concidadãos madeireses têm o direito de fazer parte do mundo integrado com o esboquilite europeu. E o que é que faz o PS aos nossos residentes nas regiões autónomas, também neste caso da Madeira? Não revê o subsídio social de mobilidade para residentes. E esquece, nomeadamente, as suas obrigações de serviço público em matéria de ligações aéreas para com a inseguridade, nomeadamente, com o Porto Santo. Sr. Deputado José Prado, a minha questão é muito simples. Até quando é que vamos ter que aturar um Partido Socialista que, além de Centralista, nega as suas obrigações constitucionais para com a madeira? Muito obrigado. Muito obrigado.